Olá, meu nome é Laudo Pires, sou professor de sapateado, jazz e balé aqui do Clube Curitibano e hoje nós vamos falar sobre teatro musical, uma mistura de música, dança e atuação. E o meu convidado de hoje é um dos grandes nomes do teatro musical no Brasil, a Denis Vieira. Conte-nos um pouco sobre você. Olá, associados e bailarinas do Clube Curitibano, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Me chamo a Denis Vieira, sou bailarino, professor e também coreógrafo. Iniciei minha carreira em 1992, aos 13 anos de idade, com a coreógrafa e diretora Fernanda Chama. Passei também pela Escola Municipal de Bailados, pela Companhia Clássica Estável para a Mudança, tenho curso de especialização na Brother Dance Center e Stepson Brother em teatro musical. Fale um pouco mais sobre essa arte dos musicais. Quais suas características? Quais os mais famosos? Que tipo de dança normalmente é utilizado? Começamos a criar eventos, shows e peças de teatro com essa linguagem voltada para o musical. Então foi ali que tudo começou. Então eu comecei a pesquisar também aulas de interpretação, aulas de sapateado, que até então eu não havia feito, e aulas de canto também, que era um universo totalmente novo para mim. Fomos começando a estudar, aprofundar e buscando essas técnicas todas para poder implementar no musical e que hoje faz parte aí da vida de todos nós, né? Quem nunca assistiu um musical ou pela TV ou mesmo ao vivo? Eu fiz então o musical Dancing, o musical A Se Eu Fosse Bob Fosse, Fever, depois vieram o Ré Spray, Cats, Galora das Loucas, Antes Tarde Do Que Nunca, Os Dez Mandamentos, Marias do Brasil, vieram também musicais que eram como Pockets, né? Então Only Brother Show, Brother em Concert e diversos outros. Qual é a rotina de um bailarino durante os ensaios de uma peça? Bom, a rotina de um bailarino de um musical é bem complexa. Por quê? Porque o bailarino tem que se manter sempre bem, saudável, para conseguir fazer todas as sessões, que geralmente acontecem de quinta a domingo, em alguns casos até de quarta. Então as folgas acontecem do segundo e terça. nessas folgas é onde o bailarino tem que descansar, cuidar da voz, cuidar do físico, e para que quando volte para o teatro, esteja bem para poder fazer todas as sessões. Geralmente a gente se prepara duas horas antes da peça iniciar, então o bailarino ou o ator, enfim, chega duas horas antes, se aquece, aquece o corpo, aquece a voz, se maqueia, e fica pronto para as sessões. Aqui de sábado e domingo, geralmente, são duas sessões. Então precisa ter um vigor, uma disciplina, bem severa, porque senão não dá conta do recado. Além de bailarino, você foi assistente e diretor residente. Conte-nos um pouco como foi essa experiência. Bom, além de bailarino, eu tive outras funções nos musicais. Então já fui assistente de coreografia, já fui coreógrafo, e também já fui diretor residente, que é aquela pessoa que cuida do espetáculo, assiste os espetáculos todos os dias, faz a manutenção, faz as correções. Foi uma experiência ótima. Então assim, é um leque de opções, e que só me trouxe grandes conquistas. Eu sou muito feliz em ter feito tudo o que eu fiz. Um beijo para vocês, obrigado e até breve. E esse foi o nosso Café com Dança de hoje. Até a próxima! E aí E aí